Eu gostava muito de cantar o Out To Get You e o Sol sugeriu-me o Laid, que é como nós vamos acabar todos. Laid, depois pesquisem no dicionário quando chegarem a casa. Temos viola, temos um minuto para isto, fixe, porque eu assim não consigo assassiná-la. Força, força Betão, vamos acabar com o Sol Davies, guitarrista da banda da minha vida, a tocar Laid. E eu vou tentar cantar uns vestesinhos, senhoras e senhores, foi um prazer estar convosco, amanhã descansam, na quarta-feira, fico com o Nuno Markle e Sol, quando quiseres, vamos em frente e tu ajudas-me. I've got a joke for you, by the way. Força. Prego em pão, desemprego em pão. Ouviram? Estudem. Para não acabarem. Vamos embora. Laid. This bed is on fire with passion and love. Her name is complaining by the noises above. But she only comes when she's on time. Ajuda-me agora. Não te lembras da letra? Acontece muito ao Jorge Palma. Não percam, em breve, Jorge Palma e James.